As flores representam amor e carinho e a Floricultura Johanna torna possível estas ocasiões fazendo decorações de casamentos, bodas e aniversários, além de cestas matinais e ursinhos de pelúcia. Atendimento 24 horas. Floricultura Johanna, Avenida Brasil, 2843, próximo à Praça Rocha Pombo. Fone 44 3025 2534. WhatsApp 9 98 98 909. WhatsApp 9 99 97 98 99 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 1001 .